Fala galera do meu canal, essa vai ser praticamente a parte final do meu vídeo, vou ver se eu consigo colocar, eu vou fazer um videozinho das fotos da viagem, do passeio que eu fiz por lá, para conhecer o YouTube, conhecer a cidade. Mas se der, se der, eu coloco, se não, esse vai ser praticamente o último vídeo chegando em Aparecida, tá? Essa eu saí numa segunda-feira, voltei de Aparecida na quarta, no final do mês de maio, no final de maio, no finalzinho de maio. E na época que eu fui, durante a semana, não tava tendo a feira, que fica de frente ao santuário, tá funcionando aos finais de semana. E eu acho que junho ou julho, nas férias, vai ter a feira todos os dias. Oi galera, todos os dias aqui, eu vou estar passando algumas informações, eu vou estar passando algumas informações sobre a cidade Aparecida, A cidade Aparecida, ela fica no interior do estado de São Paulo, na região sudeste, localiza no vale do Paraíba Paulista, fica no interior do estado de São Paulo, distante, na região sudeste do país, fica localizada no vale do Paraíba Paulista, mais ou menos no nordeste do estado de São Paulo, e ela fica a distância de 170 quilômetros até a cidade de São Paulo. A população desaparecida, está por volta da estrada de Serro do Norte, depois da estrada de Serro, a 157 habitantes, no Brasil, segundo informações do ano de 2019, a origem do município, a cidade popular foi ter sido a Aparecida do Norte, em relação ao custo de São Paulo, em relação ao custo de São Paulo, no estado de Ferro, no estado do Rio, paraíba do Sul, na segunda metade do século XIX, representando a construção da Capela, em 1745, foi estabelecido o ponto da imagem de Nossa Senhora, e depois a construção Aparecida, anteriormente, a cidade Aparecida, por três pescadores, em 1717, de 1928, com o número crescente de feitos, para estabelecer vários fieles e atualmente a residência, e foi inaugurada em 1888. E substituída pela Basílica Nossa Senhora Aparecida, na segunda metade da Basílica, com a igreja. Essa configuração é maior, se esconde em 1842, foi criada uma burguesia, e hoje visitada a Guaratinguetá, para conhecer o complexo, no município, com a Aparecida, se desmergou a Basílica, é a história, um pouco da história, em 1898, é a seguinte, O número que ele sentiu, com a passagem de D. Pedro de Almeida, com a construção de Aparecida, a sua Basílica da Ferreira, e o governante foi inaugurado em 1888, e depois, ela foi construída, aí com o Passatório que foi Ietá, durante a viagem da Basílica da Ferreira, em 1760, ficando pequena. A quantidade de pescas que foram chegando, as cidades apareceram, eles foram construídos, festas, os santuários, e alguns pescadores que foram adivar hoje, que é o Rio Paraíba do Sul, para poder receber o Dom Pedro de Almeida, Aquele período, na imagem, foi que três pescadores foram fazer uma pesca abaixo, no Paraíba do Sul, para oferecer a passagem do Dom Pedro de Almeida, onde dia sul, os pescadores foram fazer essa pesca, só que era época de escassez de peixe. Ah, e após várias tentativas de pesca, e não conseguiram, as últimas tentativas, eles jogaram a rede, depois puxaram, e depois entraram o corpo da rede, da nossa senhora, sem a cabeça. Aí jogaram novamente, que é a última, e depois puxaram, e com isso localizaram a cabeça da imagem. E depois eles jogaram novamente a rede, e depois conseguiram pegar a cabeça da imagem. Aí com o tempo foram espalhando, eles levaram para a casa de um deles, localizadas, e com o tempo foram, começaram a fazer oração, razar, e começaram a ter várias, o pessoal começou a ir na casa de um deles, e com o tempo começou a aparecer, e com o tempo foi construído, milagre da igreja, depois a vasilha da velha, e atualmente o santuário. Com isso, vocês também podem fazer várias coisas na cidade aparecida. Tem um passeio de bondinho, para você ir depois, conhecer, assim, religioso, um mirante lá, para ver, conhecer várias coisas. E tem um passeio de barco até onde foi mais ou menos encontrar. localizado a imagem de barco, e fazer o passeio de bondinho, ver o mirante, onde fica o bondinho. O santuário também tem alguns tipos de passeio. A região, essa é também a imagem original, localizada, onde foi achado, a imagem, Nossa Senhora, o outro mirante também, a vista, o santuário, e tem várias opções para você fazer também. Tem um trenzinho também para vocês conhecerem, e tem também um aquário, da cidade, da cidade, da Santa, Nataturo, e eu recomendo vocês fazerem esses passeios. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês compartilhem, com essa imagem, eu estou chegando no vídeo, comentem, na rodoviária de Aparecida, que ela é, e eu vou deixar algumas informações para vocês, de Aparecida, no comentário, na descrição do vídeo, tá, para vocês que estão dando uma lida. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, dessa série de vídeos que eu fiz sobre Aparecida, tá. Espero que vocês tenham gostado. E na descrição, eu vou deixar algumas informações de Aparecida. Beijos. E até a próxima.